A Justiça Sul-Africana já recebeu o processo de extradição de João Rendeiro. O prazo só vencia na próxima semana, mas o Ministério Público Português garantiu a entrega oito dias antes. As autoridades portuguesas já tinham deixado o aviso de que não iriam falhar os prazos para a entrega do processo de extradição de João Rendeiro. Na segunda-feira, o Ministério Público Português tinha garantido aos magistrados sul-africanos que ainda esta semana a documentação seguia para a África do Sul e dois dias depois chegou a confirmação. Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República confirma que o Tribunal de Verlame já recebeu o processo oito dias antes do prazo máximo de entrega. A PGR precisou de recorrer a uma empresa externa de tradução para que o processo estivesse em condições de ser validado pela Justiça de África do Sul. Se tudo estiver em conformidade, o antigo presidente do BBP regressa à sala de audiências no dia 21 de janeiro para conhecer a decisão do magistrado sobre a extradição do português. João Rendeiro esteve em fuga às autoridades durante três meses, até ser detido no dia 7 de dezembro pela Interpol, no hotel de Durban. Tem, neste momento, quatro mandatos internacionais de detenção pendentes, uma fuga polémica que ainda não cernou. O Conselho Superior de Magistratura está a investigar internamente se houve negligência entre juízes para que as movimentações do ex-banqueiro fossem possíveis e para que Rendeiro abandonasse o país sem intenção de regressar. Esta foi uma das várias deliberações que saíram do Plenário do Conselho Superior de Magistratura na terça-feira. O órgão quer apurar se há responsabilidade disciplinar por parte de algum dos magistrados responsáveis pelos processos de Rendeiro.